Esse confronto aqui, por enquanto, vai ser a melhor de todas de se ver, tá ligado? Olha o canal Ogomes, seja bem-vindo aí a mais um vídeo, tamo junto, deixa o like. Será que tem hoje o Rei dos Coins? E também, Dogue, quer comprar diamante baratos e super confiáveis? Compre pelo Rei dos Coins, link na descrição. E aí, seu mito, no vídeo de hoje, o Samorim reaziou as melhores trocações entre a Fruxo, Laude e Luz Grandes na Copa NFA, veja aí quem se deu bem e se deu mal nela. Meu amigo, e olha aí o que vai acontecer, hein? Vamos lá, Luka, Luka, tá ali, consegue o abate pra cima do fim, pressão total, é time dos carros na mira do Sub-Zero. Ai, 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 então temos um 3... Nossa, como é que essa bala não pegou, viado? E esse final aí, Cabelão? É finalzinho, pegando fogo, Samucão, e ó, fecho. X3, X1, olha, o jogador do Imperial agora com o Gás chegando. Mano, olha o Laude, olha o Laude. Nossa, Sub-Zer tomou 30, meu filho. Se a gente batida no Imperial, teremos um 2x3. E tem time dos carros... Aê, esse confronto aqui, esse confronto aqui é massa, hein? Esse confronto aqui é massa. Olha pra cima deles, olha esse confronto. Se embora. Bach, GTR tacando granadinha, vai pra cima, Tur, daquele jeito. Que isso? Tem granado, Tur, vai cair um abraço. BMW, Doutrinã. Esse, ó, esse confronto aqui, essa trocação, por enquanto vai ser a melhor de todas de se ver, tá ligado? A gente quer ver, todo mundo quer ver. Caraca. Não vai deixar flanquear, hein, cabelão. Tá indo mais flanquear. Ô, se arrombou. Se arrombou, Fimozinha. Se arrombou, Fimozinha. Caraca, o Gost já morreu de novo, viado. Caiu na Napuca. Dólares, equilíbrio, confronto. Deixa 3x3. Tudo aberto, cabelão. Tudo aberto. Nossa, Leozinho, se arrombou. Caralho, mano. Olha o Sub-Zero, viado. Tá fazendo, viado. Que isso? Mito tá sozinho. Vai dando adeus. Já era. Caralho, hoje tava feio, pá. Hoje tava feio pra nós, hein, tropa. Hoje tava feio, hein. Hoje tava feio pra nós, hoje. Aqui, eu acho que ele derrubou um. Miserum. Não, foi pergunta, não elogio, não. Entendi, entendi, entendi. Foi pergunta. Tá sentindo. E aí, trocação boa aqui de novo. Aqui, trocação... Ah, aí é foda. Mas tá dando ruim. Carros tá montando a Dois e pra cantar aqui. Já caiu Sub-Zero. Luca, ele, o Scorpion caiu, um caiu, dois vai cair. Ô, Bac, ô, Bac. Luca derrubou e não teve. Gol! Caralho, meu mano. Dólares, top 10. Desculpa, Dólares? Calma aí, misturei. Dois. Nois e top 10. Na última queda do dia, teve a trocação entre Alôs Grandes e Laude. Isso igual a Fruxo logo depois e o Utsu gostou muito. Se você gostou, deixa o like e se inscreve. Ah, começou! Luca derruba o primeiro, Complexo vai pro chão, vai confirmar o abate. Ih, sim. Caralho, vamos morrer de novo pra Laude, mano. Nois e já começa com o primeiro abate dessa sexta e última queda. Vamos morrer pra Laude novo, meu mano. É a queda da noite. É aí que mora o perigo, hein, Sabucão. Vantagem numérica pra nós agora. Essa disputa de calo aqui em observa. Vamos ver se a Dólares vai conseguir virar o jogo aqui ou se não, né? Vai cair no top 12 de novo. É, 4x3. Vamos lá. Na partida anterior, cabelo, na outra bermudinha, O Tur foi eliminado. Ele entrou e tinha uma arapuca ali marcada pra ele. Ah, vai levar um. Já é. Nossa, Tur! Salve, tá! Foi pro chão. Tá ali, o Tur tá usando, hein? Olha isso, botou mais um. A noise cresce, a confiança vai pra cima. Vira um 4x2. Tá todo mundo trem balando. Olha isso, é o trem. É todo mundo botando a Dólares pra cantar. E num dia que é pra Dólares esquecer. Ó, o Leozinho caiu. Olha quem tá chegando, Sabucão! É, e chega na marcação! Já era. Olha isso, mano. Os caras foram atrás também da treta, mano. O cara que é banho de vagabundo, rapaz. Já era. Aí mataram a... E pior que a Los Grandes, viado. A Los Grandes ainda ficou viva, tá ligado? O time da Laude morreu primeiro, meu mano. Todo mundo da noise! O time dos carros eliminados da Lálares tá viva, cabelão! Um final completamente épico! Faz o P. 276. Caralho, faz o P. Tá amassando, meu maninho. Dólares, viado. Cansadona. Todo mundo com 12 quedas, mano. Faz o P, mano. Amassando, viado. E aí, quem vai dominar o BS? Los Grandes? Laude? Ou a Fruxo vai chegar lá dominando? Comenta aí, sua linda. E aí, dog? Se você chegou aqui no final do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí. E também, seu mito, se você quiser se inscrever no canal, é só apertar aqui. E pra assistir outro vídeo, tem um aqui em cima, tem outro aqui. E tem outro aqui também, parceiro. Então, você escolhe aí, parceiro. Tamo, até nóis. Vai lá assistir os outros vídeos, sua linda.